E aí pessoal, um bom dia a todos, deixa eu lhe perguntar, você conhece a feira do rolo de Campina Grande, a feira do troca-troca? Conhece? Legal né? E pra quem não conhece, a gente vai mostrar agora direitinho, vamos dar uma volta por dentro da feira A feira do rolo de Campina Grande, a feira do troca-troca que ocorre na feira central, vamos dar uma volta por aí pessoal E aqui a gente vai ver coisas que você pode comprar, talvez pagando menos, vamos dar uma volta por aí pessoal Conhecer aqui a turma da feira de troca-troca, você que não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, dá aquela força aí E você que já é inscrito aí, muito obrigado pessoal, vamos embora Pois é pessoal, conhecendo aqui a feira do rolo de Campina Grande, pois é amigão, e aí? Bom dia amigão Amigão, quanto é um pneu desse? 4 mil por 60 reais Completa assim por 60 reais? É traseiro né, 26 E aí amigão, se eu fosse comprar um pneu desse novo completo Quanto eu gastaria? Rapaz, se eu fosse comprar um pneu desse, era uns 120 reais E você está vendendo por quanto? 60 reais Aí no bom estado aí pessoal, de repente aí, se você gosta de comprar um novo, ok Ok né, mas se você quer comprar um usado que faça o mesmo benefício Com um preço menor né, ok aí né amigão Valeu amigão Valeu Está aqui toda feira? Todo sábado Todo sábado Toda sábado e na quarta Pois é amigão, aqui estamos na feira do rolo de Campina Grande Aqui você encontra de tudo para vender E aí amigão? E aí? E aí caba bom? Olha Aí, venda uns casacos aí já Quanto essas camisas? É 5 milhão Quanto? 5 reais 5 reais E aí? Pois é, turma aí Aqui é a empresa cacareca Pois é amigão Você quer comprar uns pneus, ô amigão? De tudo tem né? Pode sair você na imagem? Não está, amigo Ô amigão, digamos que eu tenho lá o meu carrinho de mão E o aro do pneu quebrou Aqui eu encontro? De tudo Pois é De pneu, a janta, a cama de ar de tudo tem A janta, quanto é uma janta dessa, campeão? 10 reais 10 reais, aí ó Parado demais Se você pode comprar uma nova ou quer comprar uma nova, ok Tem tudo aqui na feira Mas se quer comprar uma usada, um pouco mais barata É só vir aqui né, campeão? É só vir aqui na feira Pois é, de roupa, calçado, tudo Como é teu nome, campeão? Alan Alan, está aqui todas as feiras? Todas as feiras Feira que ocorre no sábado Eu e os colegas aqui de trabalho Feira que ocorre no sábado e nas quartas É Mas qual é a mais movimentada? É no sábado e no comigo De manhã logo cedo É Valeu, campeão Pois é, pessoal É a feira aí Ô amigão Alguém gosta de jogar um futebolzinho Encontra uma chuteira aqui Num preço bom, né? Quanto é essa chuteira, campeão? 10 reais 5 Eita, lugar bom Valeu, campeão Olha aí, ó Pois é, pessoal É a feira do horror aqui de Campina Grande, pessoal Procurar o preço da bicicleta A turma aí que quer comprar uma bicicleta Ô amigão, essa bicicleta aí quanto custa? É... 300 reais 300 reais Aí, ó Está funcionando tudo direitinho Ah não, tá não Faltando um rolamento Ah, está faltando Aí é o cabo aí, está vendo? E a honestidade é aqui, campeão Olha aí, ó Está faltando um rolamento Para ficar com o freio E aí, amigão Pois é, quanto a bicicleta mesmo? Como é? Quanto aqui está o preço? 300 reais 300 reais Dá para frente para descansar ele Do que é o outro Aí para o produto Aí você luta para frente Valeu aí, campeão Vamos dar mais uma roda Para ver o preço da bicicleta Pois é, pessoal Aqui, ó A parte forte é a bicicleta Amigão, você tem bicicleta aí E a partir de quanto? A partir de 200, 250, 300 Depende A partir de 250 Já encontra? Amigão A partir de 150 150? Para a criançada Essa daqui, quanto é que custa? Diga aí o preço de vender Para a turma vir comprar O preço de vender mesmo é 200 reais 200 reais E essa azul aqui? 180 E aquela feminina? 280 Está funcionando tudo Já para sair andando Já leva ali Na lojinha de Uri Uriabais Ah, pois é Está aqui toda feira Sábado e domingo Na feira da prata Aí a turma aí Quer comprar uma bicicleta No preço legal aí É só vir aqui, né campeão? Pode vir aqui no sábado E no domingo Na feira da prata Todas em bom estado Cala tudo Cala aí Cala aí, campeão Essa aí, pessoal Cala aí Cala aí Aí tem gravação aí, ó É E aí, campeão Já fez suas compras aqui? Ah, tranquilo Cala, bom Deixa eu pegar mais demais por aqui E aí, pessoal Bom dia aí vocês Bom dia Vocês estão só batendo papo aí Ou eu vim para comprar? É o boi É o boi Só batendo papo? É Pois é, pessoal Aqui os amigos se reúnem aqui Bata aquele papo bem legal, né? Olha lá, pessoal Vocês são todos daqui, campeão? Estamos aqui Valeu, galera Tem uma boa aí Da feira do rolo aqui Valeu, valeu Ei, ô Tem uma boa aqui Da feira do rolo Aqui é Pois é, pessoal Na luta Na luta aqui Enquanto a tarona vira, não chega É aqui a feira do rolo de Campina Grande, pessoal Pois é, amigo E essa chuteira? Cinquenta reais? Qual é o número dela? Quarenta aí Quarenta aí Turma aqui Quer comprar uma chuteira No constato Que barato aí Valeu, campeão Já fez suas compras aí? É da boa É da boa Valeu, campeão Boa sorte aí para você, pessoal Cabo aqui está vendendo uma bicicleta Bomba E ainda um sapato aí, né, amigo Quanto é que é isso aí? Quanto é que é isso aí? Quanto é bom Mas está funcionando? Pois é, um videogame Só está sem a marcha Só está sem a marcha Pois é, turma aí Mas dá para consertar? Pode só comprar aí Pois é, amigo Valeu aí, cara Valeu, valeu Pois é, pessoal Dando uma volta aqui Aqui você compra Coisa usada de novo também, né, amigão? Pode marcar aí Você pode... Pois é, aí Mostrando aqui de pertinho Amigão É seu E esse amortecedor aí? É para vender É para vender ou está quanto? Está quarenta Quarenta o pá? Quanto é o pá mesmo? Quarenta reais Funcionando? Tudo o quê? Aí é Aí é Espaço Moto Vila Carvalho, Santa Teresinha Como? Espaço Moto Você vende aqui Nós temos oficina É porque eu gosto da feira mesmo Muito bem E aqui parabéns Parabéns a turma aqui, pessoal A turma que vende do França Desenclame a loja Rumo Neu Justino Rumo Neu Justino Aqui mesmo Vila Carvalho, Santa Teresinha Aí está certo Valeu, amigão Valeu, cara Câmara de A Quanto é essa Câmara de A, amigão? Mas Ela está por vinte reais Aí Bateria de Tinta Reais Funcionando? Está tudo o quê? Aí, amigão, aqui o mototaco aí Valeu, campeão Vamos embora Trabalhar Trabalhar, né, amigão Aí, você que quer conhecer um lugar bom Legal para você E aproveita e faz suas compras, né, campeão E aí, pessoal Bom dia a todos aí É cheio, meu pé Cheio aqui é movimentado E aí, amigão Vamos lá Eu tenho o meu carro e quero comprar um somzinho funcionando Eu encontro aqui Encontro Doca CD, ó Aí, vamos lá Vamos mostrar aqui Vamos mostrar, pessoal Eu tenho aqui o Doca CD, ó Lennox Pindrive DVDzinho desse Puxa na loja R$ 450,00 E aqui? Aqui você compra R$ 150,00 testado Na hora Sai funcionando? Sai funcionando Põe, amigão Sempre aparece, né Macro digital Lamento na loja Era uma relíquia Hoje em dia Você compra por R$ 25,00 Aí na loja Pois é, amigão Dá uma volta aqui, ó Não tem carro Não está para ter nada, né? É Aí, tem gente que vem aqui, ó Só para andar um pouco E aproveita e traz alguma coisa em casa Que não está utilizando mais, né Pode ser vender Aí eu vou levar para a feira para eu vender Aproveita e dá uma volta, ó Amigão Oi Está funcionando essa TV? Está não, né? Mas tem conserto? É, então É o que que está quebrada dela? É a tela E a tela, né? E tu está vendendo por quatro? R$ 150,00 E gasta quanto o caba quiser consertar? R$ 200,00 R$ 250,00 Aí, o caba aí R$ 250,00 por R$ 150,00 é R$ 400,00 R$ 100,00 Pois é, amigão A turma que gosta de comprar novo, ok Legal, né? Mas tem gente que quer comprar um precinho mais barato do outro, né? Aí quer comprar aquela usada, é só vir aqui, caminhão Pois é, pessoal Valeu, amigão Boa sorte aí, cara É Vai, amigão E você vende ferramenta aqui à vontade Vendo, troca Troca também Aí está certo Vamos só ver aqui o preço Vai, amigão Essa chave aqui tem a partir de quanto? A partir de R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,00 E são todas original, pessoal É Aí, essa máquina de solda é sua também? É do colega meu Ele está vendendo para o porto? Eu queria até não ser aí Se você tem algo para vender É só dar um passeio aqui e aproveita e traga Dificilmente você vai sair sem fazer negócio Pois é, pessoal A gente está terminando aqui o nosso passeio Por dentro dessa feira aqui Valeu aí Quanto custa essa bicicleta aí? É para a Belenão Aqui é só É só estar passeando, né? É Vamos embora, pessoal Valeu, pessoal É aqui a turma aqui da feira do troca-troca de Campina Grande Você que tem algo em casa que não está utilizando baiqueira Vendendo um preço bem legal É só vir aqui, né, campeão? É verdade E esse espinel da bicicleta? É do rapaz aí, né? É do Dá conta, amigão, esse pneu E ainda é quarenta e cinco Quarenta e cinco E novo, né? Ah, é Vendo novo Vendo usado também Você não vem da esquerda, meu irmão? É Valeu aí, pessoal Valeu A turma aí da feira do troca-troca aí Valeu, pessoal Aquele abraço aí para vocês Vamos embora